E aí E aí E aí E aí E aí Já decorou só precisa decorar o os outros saem sozinho lá e lá para o C e aí e aí o o o o o o o e o 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